Assim como acontece com outras coisas que não são compreendidas corretamente, o primeiro capítulo da Bíblia merece pelo menos uma avaliação justa. É necessário pesquisá-lo e determinar se se harmoniza com os fatos conhecidos, e não tentar moldá-lo para que se ajuste a alguma teoria. Deve-se também lembrar que o relato de Gênesis não foi escrito para mostrar como as coisas vieram à existência. Antes, abrange os eventos principais de forma progressiva descrevendo que coisas foram formadas. A ordem em que foram formadas e o intervalo de tempo, ou dia em que cada uma delas surgiu inicialmente, ao examinar o relato de Gênesis, é bom ter em mente que a narrativa enfoca os assuntos do ponto de vista de pessoas na Terra. Assim, descreve os eventos segundo a aparência que teriam, caso observadores humanos estivessem presentes. O termo hebraico yom, traduzido dia, pode significar diferentes períodos ou medidas de tempo. Entre os possíveis significados, a obra Estudos Verbais sobre o Velho Testamento, de William Wilson, inclui as seguintes descrições. Um dia, termo frequentemente usado para tempo em geral, ou para um longo tempo, um inteiro período sob consideração. Dia também é usado para uma época ou tempo específico em que ocorre um evento extraordinário. Esta última sentença parece ajustar-se aos dias criativos, pois certamente foram períodos em que se descreveu a ocorrência de eventos extraordinários. Também dá margem a períodos muito maiores do que 24 horas. Gênesis capítulo 1 Utiliza as expressões noitinha e manhã em relação aos períodos criativos. Parece que isso indica que duraram 24 horas. Não necessariamente, em alguns lugares. As pessoas com frequência se referem ao período de vida de um homem como o dia dele. Falam do dia de meu pai, ou no dia de Camões. Podem dividir esse dia o período de vida, dizendo no alvorecer, o manhã, de sua vida, ou no crepúsculo, entardecer, de sua vida. Assim os termos noitinha e manhã, em Gênesis capítulo 1, não limitam seu significado a 24 horas literais. O termo dia, usado na Bíblia, pode incluir o verão e o inverno. A passagem das estações. Zacarias 14 e 8 O dia da colheita envolve muitos dias. Compare provérbios 25 e 13 com Gênesis 30 e 14. Mil anos são assemelhados a um dia. Salmo 94 Segunda Pedro 3 8 e 10 O dia do juízo abrange muitos anos. Mateus 10 e 15 11 e 22 a 24 Pareceria razoável que os dias de Gênesis abrangessem igualmente longos períodos. Ou seja, milênios. O que aconteceu então durante aquelas eras criativas? Será que há científico o relato da Bíblia a respeito delas? Qual é o entendimento sobre os eventos ocorridos no quarto dia de Gênesis? Ali descreve-se o Sol e a Lua como grandes luminárias em comparação com as estrelas. Todavia, muitas estrelas são muito maiores do que o nosso Sol, e a Lua é insignificante quando comparada com elas. Mas isto não parece ser assim para um observador terrestre. Assim conforme visto da Terra o Sol, parece ser uma luz maior que governa o dia. E a Lua é uma luz menor que o domina a noite. Gênesis 1, 14 e 18 A primeira parte de Gênesis indica que a Terra já poderia existir há bilhões de anos, antes do primeiro dia de Gênesis, embora não diga por quanto tempo. No entanto, realmente descreve a condição da Terra pouco antes de começar esse primeiro dia. O relato de Gênesis descreve o seguinte. Ora, a Terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Gênesis 1, 2 Muitos consideram a palavra dia, empregada em Gênesis capítulo 1, como significando 24 horas. Entretanto, em Gênesis 1, 5 diz-se que Deus mesmo dividiu o dia num período menor, chamando apenas o período de claridade de dia. Em Gênesis 2, 4 Todos os períodos criativos são chamados de um só dia. Esta é uma história dos céus, e da Terra no tempo em que foram criados. No dia, todos os seis períodos criativos, em que Jeová Deus fez a Terra e o céu. Primeiro dia Vem haver luz Então veio haver luz E Deus começou a chamar a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite, e veio a ser noitinha e veio a ser manhã. Primeiro dia Gênesis 1, 3 e 5 Naturalmente o Sol e a Lua já estavam no espaço sideral muito antes deste primeiro dia, mas sua luz não atingia a superfície da Terra, de modo a ser vista por um observador terrestre. Daí, a luz evidentemente se tornou visível na Terra neste primeiro dia, e a Terra em sua rotação passou a ter alternadamente dias e noites. Pelo visto, a luz surgiu através num processo gradual, que se estendeu por um longo período, e não instantaneamente, como ocorre quando se acende uma lâmpada elétrica. A versão de Gênesis feita pelo tradutor J.W. Watts reflete isto ao dizer, e a luz veio gradualmente à existência. Tradução distintiva de Gênesis Tal luz provinha do Sol, mas o próprio Sol, não podia ser visto no céu encoberto. Assim, a luz que alcançava a Terra era luz difusa, conforme indicado por um comentário feito sobre o versículo 13 em a Bíblia enfatizada. Derroteiram Segundo dia Venha haver uma expansão entre as águas e ocorra uma separação entre águas e águas. Deus passou então a fazer a expansão e a fazer separação entre as águas que haviam de ficar debaixo da expansão e as águas que haviam de ficar por cima da expansão. E assim se deu, e Deus começou a chamar a expansão de céu. Gênesis 1 6 a 8 Algumas traduções utilizam a palavra firmamento em vez de expansão. A base disto, argumenta-se que o relato de Gênesis copiou os mitos da criação que apresentam este firmamento como uma abóbada de metal. Mas na Bíblia vozes e em a Bíblia de Jerusalém, notas marginais esclarecem que firmamento se aplica à abóbada celeste. Isto se dá porque a palavra hebraica haquia, traduzido expansão, significa estender, espalhar ou expandir. O relato de Gênesis diz que Deus fez isso, mas não explica como. Seja qual for o modo como tem ocorrido a separação de escrita, pareceria como se as águas de cima se tivessem elevado da terra. E se poderia posteriormente afirmar que as aves voavam na expansão dos céus. Conforme declarado em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Terceiro dia, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a terra seca. E assim se deu. E Deus começou a chamar a terra seca de terra. Mas o ajuntamento de águas chamou de mares. Gênesis 1 9 10 Como de costume, o relato não descreve como isto foi feito. Sem dúvida tremendos movimentos do solo estariam envolvidos na formação das áreas de terra seca. Os geólogos explicariam estas grandes sublevações da crosta terrestre como catastrofismo. Mas Gênesis indica que foram dirigidas e controladas por um Criador. No relato bíblico em que Deus é descrito como interrogando Jó sobre o conhecimento dele quanto à terra. Descreve-se uma variedade de acontecimentos a respeito da história da terra. Suas medidas, suas massas de nuvens, seus mares e como as ondas deles eram limitadas pela terra seca. Muitas coisas em geral sobre a criação abrangendo longos períodos. Entre tais coisas comparando a terra a um edifício. A Bíblia afirma que Deus perguntou a Jó em que se fundaram seus pedestais de encaixe ou quem lançou o seu alicerce. Jó 38 6 É interessante que semelhante a pedestais de encaixe, a crosta terrestre é muito mais espessa sobre os continentes. E ainda mais sobre as cadeias de montanhas penetrando fundo no revestimento subjacente. Como as raízes das árvores no solo. A ideia de que montes e continentes tinham raízes já foi testada há várias vezes. E mostrou-se válida. Afirma a obra. Geologia de Pultinão. A crosta oceânica só tem uns 8 quilômetros de espessura. Mas as raízes continentais aprofundam-se a uns 32 quilômetros. E as raízes das montanhas penetram duas vezes mais. E todas as camadas da terra fazem pressão de todas as direções sobre o núcleo terrestre. Tornando-o parecido a uma grande pedra angular de sustentação. Sejam quais forem os mius usados para provocar o erguimento da terra seca. O ponto importante é. Tanto a Bíblia como a ciência o reconhecem como um dos estágios da formação da terra. O relato da Bíblia acrescenta. Faça a terra brotar relva, vegetação que dê semente, árvores frutíferas que dêem frutos segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se deu. Gênesis 1, versículo 11. Assim, no fim deste terceiro período criativo já tinham sido criadas três categorias gerais de plantas terrestres. A luz difusa já seria então bem forte, bastante ampla para o processo de fotossíntese. Tão vital para as plantas verdes. Incidentalmente o relato aqui não menciona toda espécie de planta que surgiu em cena. Não se mencionam especificamente organismos microscópicos, plantas aquáticas e outras. Mas provavelmente elas foram criadas no terceiro dia. Quarto dia. Vem a haver luzeiros na expansão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E eles terão de servir de sinais. E para épocas, estações, e para dias e para anos. E terão de servir de luzeiros na expansão dos céus para iluminarem a terra. E assim se deu. E Deus passou a fazer os dois grandes luzeiros. O luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite. E também as estrelas. Gênesis 1, 14 e 16. Salmos 136, 7 a 9. Previamente no primeiro dia, usou-se a expressão. Venha haver luz. O termo hebraico ali utilizado para luz é or, que significa luz em sentido geral. Mas no quarto dia, a palavra hebraica passa a ser maor, que significa fonte da luz. O tradutor roteira ou numa nota de rodapé sobre luminárias, lozeiros, em tímpases e Bíblia, menciona luz difusa. Daí prossegue mostrando que o termo hebraico maor, no versículo 14, significa algo produzindo luz. No primeiro dia a luz difusa evidentemente penetrava nas faixas envolventes. Mas as fontes dessa luz não podiam ser vistas por um observador terrestre, por causa das camadas de nuvens que ainda envolviam a terra. Agora pelo visto as coisas mudaram neste quarto dia. Uma atmosfera inicialmente rica em bióxido de carbono pode ter causado um clima quente em toda a terra. Mas o crescimento abundante da vegetação durante o terceiro e o quarto períodos criativos, absorveria parte deste cobertor de bióxido de carbono, retentor de calor. A vegetação por sua vez liberaria oxigênio, essencial para a vida animal. Nesse estágio caso existisse um observador humano, ele poderia discernir o Sol, a Lua e as estrelas que serviriam de sinais, e para épocas, e para dias, e para anos. Gênesis 1 e 14 A Lua indicaria a passagem dos meses lunares, e o Sol a passagem dos anos solares. As estações, épocas, que então vieram a existir neste quarto dia, sem dúvida seriam muito mais brandas do que se tornaram posteriormente. Gênesis 1 e 15 Oito e vinte a vinte e dois Quinto dia Produzem as águas um enxame de almas viventes e voem criaturas voadoras sobre a terra, na face da expansão dos céus. E Deus passou a criar os grandes monstros marinhos e toda alma vivente que se move, que as águas produziram em enxame segundo as suas espécies, e toda criatura voadora lada segundo a sua espécie. Gênesis 1 Animal doméstico, e animal movente, e animal selvático da terra, segundo a sua espécie. E assim se deu. Gênesis 1, versículo 24 Assim, no sexto dia surgiram os animais terrestres, caracterizados como selváticos e domésticos. Mas este último dia ainda não tinha terminado. Deveria surgir ainda uma derradeira espécie notável. E Deus prosseguiu dizendo, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenham eles em sujeição os peixes do mar, e as criaturas voadoras dos céus, e os animais domésticos, e toda a terra, e todo animal movente que se move sobre a terra. E Deus passou a criar o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 26 e 27 O capítulo 2 de Gênesis, pelo visto acrescenta alguns pormenores. No entanto não se trata como alguns concluíram, de outro relato da criação, conflitante com o do capítulo 1, apenas começa em certo ponto do terceiro dia, depois de surgir a terra seca, mas antes de serem criadas as plantas terrestres. Acrescentando pormenores pertinentes a chegada dos humanos, Adão, a alma vivente, seu lar ajardinado, o Éden, e a mulher, Eva, esposa dele. Gênesis 2, 5 a 9, 15 a 18, 21 e 22 Apresenta-se o precedente para ajudar-nos a entender o que diz Gênesis. E este relato bem realístico indica que o processo criativo prosseguiu por todo um período, não só de 144 horas, 6 vezes 24, mas de muitos milênios. Muitos acham difícil aceitar este relato sobre a criação. Objetam que foi tirado dos mitos dos povos antigos relativos à criação, primariamente dos da antiga Babilônia. Não obstante, como observou o recente dicionário da Bíblia, nenhum mito foi ainda encontrado que se refira explicitamente à criação do universo. E os mitos são caracterizados pelo politeísmo e pelas lutas entre deidades visando a supremacia, o que faz notório contraste com o monoteísmo hebreu dos capítulos 1º e 2º do livro de Gênesis. Quanto às lendas babilônicas sobre a criação, os depositários do Museu Britânico declararam, os conceitos fundamentais dos relatos Babilônia e Hebreus são essencialmente diferentes. A base do que consideramos, o relato de Gênesis sobre a criação emérgica ao documento cientificamente sólido, revela as categorias maiores de plantas e de animais, com suas muitas variedades, como se reproduzindo apenas segundo as suas espécies. Os fósseis fornecem a confirmação disto, com efeito, indicam que cada espécie surgiu subitamente sem nenhuma forma verdadeiramente transicional ligando com qualquer espécie anterior, conforme o exigiria a teoria da evolução.